Eu e o Thiago, a gente namorou por pouco mais de um ano, exatamente um ano e dois meses. No início, para mim, ele seria o grande homem da minha vida. Na verdade, eu já planejava me casar com ele, ter filhos, construir uma família. Só que depois desse tempo, eu descobri que eu era a única sonhadora. E o pior de tudo, que ele me enganou de tal maneira que até hoje eu não vivo bem. Hoje eu olho para trás e eu me culpo tanto por eu ter sido tão abestalhada, sabe? De não ter enxergado antes alguns detalhes. Só que por outro lado também, eu imagino que se eu não tivesse investigado, até hoje estaria sendo enganada por esse homem. Entendam tudo o que aconteceu. Eu e o Thiago, a gente se conheceu assim por acaso, sabe? Na verdade, eu fui para o cinema, tinha marcado com uma amiga, a amiga acabou não indo. E nisso, eu acabei ficando sozinha. Sentei na praça de alimentação, comprei um lanche, enquanto dava o horário da sessão. Quando esse Thiago sentou em minha mesa e de repente a gente começou a conversar. E a partir daí, aquele homem se tornou meu namorado e a gente ficou junto por quase um ano e meio. Só que hoje eu entendo os conselhos que os mais velhos dão para a gente. A gente nunca conhece de verdade alguém. O tempo, só o tempo, pode nos mostrar quem é aquela pessoa. Às vezes as pessoas usam a máscara, parece um anjo, um perfeito, e a gente acaba sendo enganada. Foi o que aconteceu comigo. Eu e o Thiago, a gente assistiu esse filme nesse dia. A gente trocou contato. A gente começou a sair. Inicialmente, a gente virou amigo. Bons amigos. E eu trouxe ele para a minha vida, assim, sem nenhum bloqueio, sabe? Eu coloquei o Thiago na minha vida de uma maneira tão espontânea, tão rápida, que ele se sentiu abraçado por minha família. Minha mãe, meu Deus do céu, tratava o Thiago como um filho que ela nunca teve. A minha avó? Nossa, ele chama a minha avó de vó. As minhas amigas todas se encantaram. Realmente, ele me fez muito bem. Isso eu não posso negar. Só que ele, do lado de lá, ele não fazia a mesma coisa comigo. Eu trazia o Thiago para a minha casa, eu levava o Thiago para viajar comigo, eu apresentava o Thiago para todos os meus amigos. E com ele, tudo era muito mais complicado, mais difícil. Primeiro que ele sempre me disse que os pais deles moravam em outra cidade, muito longe daqui. E que a gente, com o tempo, a gente iria marcar, sim, para conhecê-los. Só que tudo no tempo certo. E isso ele acabou me convencendo até o final do nosso namoro. Os amigos deles, eu conheci um ou outro. E assim, todos eles, de poucas palavras, não conversavam muito. Quando eu começava a perguntar coisas assim do Thiago, eu percebia que eles sempre tentavam mudar de assunto. O Thiago, ele, tinha dias que estava muito bem com grana, sabe? Me convidava para sair, a gente jantava fora. Ele comprava, assim, os pratos mais caros dos restaurantes. Só que chegava outros dias, ele estava totalmente quebrado, sem dinheiro. E muitas vezes eu tinha que pagar a conta e tudo bem, eu não me importo com isso. Só que era algo, assim, muito estranho. O Thiago, ele volta e meia, estava sem dinheiro, mas ele aparecia com roupas novas, roupas de marcas, de grifes. E essas mesmas roupas de marcas, quando ele me presenteava, ele me dava também presentes dessa mesma loja. E eu comecei a ficar estranhando. O Thiago, ele não trabalhava, ele no momento estava estudando, apenas estudava. Não estava estagiando e disse que tinha um negócio online, vendia alguns produtos pela internet, alguns cursos, essas coisas. E essa era a renda dele. Só que era muito difícil de eu ver ele trabalhar, sabe? Então, essas coisas eu comecei a desconfiar. Eu não sei porquê, mas eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada. E do jeito que está as coisas hoje em dia, a gente desconfia mesmo, não tem como. E eu comecei a investigar a vida do Thiago. Eu pegava um detalhe aqui, outro detalhe ali. Comecei a vasculhar as redes sociais dele. Uma certa vez, eu consegui pegar o telefone dele. Até que nesse pegar o telefone dele, eu peguei uma mensagem de uma conversa estranha. Pelo que eu percebi, ele havia apagado as outras mensagens e ficou algumas. Não tinha como eu contextualizar tudo ao certo. Mas aquela mensagem ali, tinha uma coisa estranha no ar. Parecia que ele estava conversando com uma mulher, tendo alguma discussão. Então, eu peguei aquele número e o salvei. Porque eu estava decidida a entrar em contato com aquela pessoa para investigar o que é que estava acontecendo. E nisso, eu comecei a cobrar para o Thiago a questão de conhecer a família dele. E ele inventava que a mãe estava doente e marcava para mês que vem. Esse mês que vem nunca chegava. Eu comecei a sentir mesmo que ele estava me escondendo da família dele. Essa era a real. Ele estava me escondendo das pessoas. E aquilo começou a incomodar demais. Demais. Fora a questão de dinheiro. Que ele uma hora estava com muito dinheiro. Outra hora ele estava sem dinheiro nenhum. Parecia uma coisa assim, escondida no ar. E eu decidi, então, entrar em contato com aquele número que eu peguei no telefone dele. E vocês não vão acreditar. Essa pessoa com quem ele conversava era a mulher dele. Sim, gente. O Thiago, ele era casado. Essa mulher dele me contou toda a história. Primeiro eu cheguei para ela, claro, me apresentando, dizendo que eu peguei aquela mensagem no telefone do meu namorado. Me desculpa, mas eu estava me sentindo muito insegura. Por isso eu estava procurando ela. E aí ela, o que é seu namorado? Ele é meu marido. E aí a gente começou a conversar. E ela me falou que eles dois estavam casados há três anos. Ela estava em outra cidade. Por quê? Porque ela trabalhava em uma multinacional e ela conseguia um cargo elevado. Mas para isso ela teria que mudar. Como o Thiago estava cursando a faculdade aqui e não teria como mudar para o estado, não tinha o mesmo curso lá e ele gostava muito do curso daqui, e algo seria temporário, coisa de seis meses, um ano, Ela se propôs a mudar para lá e o Thiago continuou estudando aqui. Só que o pior de tudo, para o Thiago não trabalhar, ela bancava tudo. Ela pagava todas as contas da casa do Thiago. Ela mandava dinheiro todos os meses para o Thiago. E o mais incrível de tudo, as roupas de luxo, a empresa dela tinha parceria. E por isso ele conseguia vales e mais vales através dela para ter acesso a essas roupas. Ou seja, até os meus presentes eram bancados por ela. Gente, eu fiquei assim. A princípio eu não acreditei no que aquela mulher estava me falando. Sério, parecia que ela estava inventando. Até que ela me mandou fotos dos dois juntos, fotos do casamento, conversas. Ou seja, tudo que ela me enviou não tinha como eu pensar que era mentira. Eu fui a idiota, sabe? Eu fui a trouxa da história. Ele me enganou. Ele realmente conseguiu me levar por mais de um ano. Me levou na lábia. Enquanto para a mulher dele, ele estava aqui sofrendo e só estudando. Coitada. Eu estava aqui sendo usada por ele para matar a carência dele em relação à esposa. A mulher já estava lá. A esse tempo todo era para começar com seis meses. Foi ficando e não tinha pretensão de voltar tão cedo. E por pena dele, por ela gostar dele e ela não ter como obrigá-lo a ir para lá. Nem ela abrir mão do trabalho. Ela fez a sua proposta para ele. Por serem casados, o dinheiro para ela era um só. E para ela, ele era um marido perfeito. As vezes que ele sumia, de repente, que eu comecei a desconfiar. Era porque ele estava lá. Ele viajava, passava dois, três dias lá. E para mim, ele dava desculpa de que a mãe estava doente. Que não era o momento dele me levar para conhecer. Ou seja, ele estava enganando nós duas. E sendo sustentado pela mulher. E nisso, eu agradeci para ela tudo o que ela me contou. Fiquei, gente, assim, arrasada. Eu realmente nunca imaginei ser enganada por um homem a esse ponto. E como é que ele conseguia fazer toda essa gestão? Porque, gente, é sério. Só vivendo, para vocês realmente entenderem. A capacidade dele mentir de uma forma tão verdadeira, tão natural. Que do lado de cá, eu quando comecei a investigar, eu estava até me sentindo culpada. Para vocês terem noção. Então, eu fui até ele. Joguei tudo na cara dele. E foi aí que ele falou para mim. Que ele realmente gostava muito de mim. Me pediu perdão. E disse que só não terminou com a esposa até hoje. Por ele depender dela financeiramente. Que ele realmente estava alinhado. Que toda aquela questão de trabalho que ele falou era mentira. Ele não tinha nenhuma outra renda. A não ser o dinheiro que ela, a mulher dele, mandava para ele todos os meses. E que ele não queria me perder. Só que a condição era. Eu teria que dizer para a mulher dele. Que de fato eu terminei com ele. E ficar com ele, sendo a outra, escondido. Até ele se formar, conseguir o emprego, se reerguer. E aí, ele terminar. Já que não vai depender mais financeiramente dela. E ficar comigo. Essa foi a proposta dele. E aí, vocês acham o quê? Que eu aceitei? Claro que não. Claro que eu não aceitei. Ele me pediu mil, implorou mil vezes. Para que eu não contasse nada para ela. Para eu dizer para ela realmente que a gente tinha acabado. Mas que não era para acabar. Eu, conversando com ela mais uma vez. Ela disse que a princípio terminou com ele. Mas depois voltou. Disse que decidiu dar uma chance. Porque ele realmente pediu perdão para ela. Que ela se sentia muito culpada. Porque essa distância foi a causadora de tudo. Que ela pensou mais na questão profissional. E colocou o casamento dela em risco. Mas que ela iria resolver de uma forma ou de outra. Mas que ela não iria abrir mão do casamento dela. E que eu, infelizmente, teria que seguir a minha vida. Porque o marido dela, ela não ia deixar. E aí, gente. Foi essa situação. Eu, de fato, terminei tudo. Me senti uma completa idiota. De verdade. Precisei agora fazer terapia. Porque eu perdi a confiança em qualquer homem. Sabe? Para mim, todos os homens agora só fazem mentir. Tudo que me fala. Eu começo a ficar naquela coisa de querer investigar tudo. Parece que nada é verdade. Me sinto totalmente insegura. Eu sou uma mulher hoje totalmente insegura. Por causa de tudo que o Tiago fez comigo. Depois eu também não quis mais saber da vida dele. Sabe? Hoje eu tenho, assim, um ódio desse homem. Uma raiva tão grande desse homem. Que eu não quero ver ele nem pintado de ouro. Porque ele conseguiu devastar a minha vida. Essa é a verdade. Olá, meus amores. Como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Vocês acabaram de ouvir aí mais uma interpretação. A história de hoje. O vilão aí, vamos dizer, né? O tal Tiago. Que conseguiu enganar uma mulher, a nossa amiga. Por quê? Porque ele era casado. Escondeu isso dela. E manteve um namoro com ela. Levando como se tudo estivesse normal. Enquanto a mulher dele estava trabalhando em uma outra cidade. Bancando esse homem. Dinheiro esse. Que além de bancar o homem, também estava bancando o namoro dele. No final das contas, nada, né? Fica escondido. A gente sabe disso. Graças a Deus. Tudo foi descoberto pela namorada, coitada. Que ainda recebeu uma proposta indecente. De ficar com ele. Porém, agora sabendo de tudo. E mantendo isso escondido da mulher dele. Já que agora ela já sabia quem era a mulher. E já tinha contato com essa mulher. Então, assim. Eu às vezes me pergunto até que nível as pessoas. Conseguem enxergar, né? A mentira. Ela começa pequenininha e vai indo. Quando vê essa mentira, se torna uma verdade. E as pessoas enganam outras pessoas. Sem pensar no sentimento do outro. Sem se colocar no lugar do outro. E vai levando como se as pessoas fossem brinquedos. Infelizmente, essa história é uma história. Realmente que acontece muito. Super verdadeira. Infelizmente comum. O que tem de mulheres aí, gente. Enganadas. Por homens que têm relacionamento. E dizem que são solteiros. Oculta esse relacionamento. Para manter dois, três relacionamentos aí. Por fora. Não está no gibi. Eu fico feliz. Pela colega ter descoberto tudo. Sim. É melhor descobrir do que viver anos e anos nessa mentira. Porque tem gente que consegue levar essa mentira aí. Por muitos anos. E eu só torço realmente para que o seu psicológico, minha amiga. Ele se renove. Ele fique bem. A gente sabe sim o quanto é difícil. Porque ninguém nessa vida gostaria de ser enganado dessa forma. Ninguém quer ser enganado dessa forma. Mas eu tenho certeza que você vai melhorar. Que você vai superar essa fase. Você já está fazendo o que é necessário. O que é se tratando. Fazendo sua terapia. E que Deus realmente tome conta dessa situação. E que esse Tiago, ele realmente busque a evolução. A melhoria dele. Porque dessa forma, uma hora ou outra, ele pode se atrapalhar e muito. O que ele fez realmente foi terrível. É super errado. Mas não se culpe de forma nenhuma. Você realmente não tem culpa nenhuma. Você foi a vítima da história. Mas eu tenho certeza que essa fase da sua vida vai passar. E logo, logo você vai vencer. Em nome de Jesus. Tá bom, meu amor? E para vocês que ouviram a história toda até aqui. Muito obrigada. Não deixe de se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito. Compartilha. Curte. Indica o nosso canal. E para os amigos. Para a nossa família crescer mais e mais. E assim, mais e mais histórias diárias teremos por aqui. Tá bom, meus amores? Então é isso. Fiquem bem. Se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.